Brasil não vai seguir Estados Unidos na Venezuela e diplomatas veem em risco de Maduro radicalizar a lá Ortega. Olha, vamos lá, taca na tela aí. Taca na tela aí. A decisão do governo dos Estados Unidos de reconhecer uma vitória da oposição na eleição presidencial da Venezuela lança pressão para que se iniciem conversas sobre uma transição de governo em Caracas, mas não será seguida pelo Brasil. Cinco dias após as eleições, sem que o chavismo tenha apresentado evidências da alegada improvável reeleição do ditador Nicolás Maduro, integrantes do Itamaraty já falam em conversas privadas do risco de recrudescimento do regime a lá Daniel Ortega, o ditador da Nicarágua, que perseguiu e encarcerou opositores e até a Igreja Católica. E é algo a ser evitado, dizem esses diplomatas, e Maduro tem dado sinais que pode apostar nessa via. É, assim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa de útil aí nessa matéria ou não? É, aí ele vai comentar, né? Ah, tem a frase do Antônio Blinken e tudo mais. Sim, que condenou. Cara, já foram cinco dias da eleição na Venezuela e o governo brasileiro, ele é uma mulher de malandro. O governo brasileiro, o governo brasileiro é uma mulher de malandro. Porque já tá claro que a eleição foi fraudada, já tá claro que o Maduro fraudou, que é um ladrão, além de narcoditador. Disse que colocaria as atas à disposição, que daria transparência aos resultados eleitorais. E o governo brasileiro, ok, nós queremos ver se vai ter essa transparência. Aí o cara demora um, dois, três, quatro, cinco dias. Não publica absolutamente nada. E a posição do governo brasileiro é, nós queremos saber as atas pra ver se o Maduro ganhou. Um mulher de malandro. Mulher de malandro. Otários. Otários não. Não só otários. Cúmplices. Celso Amorim e Lula são cúmplices do que ocorre na Venezuela. Eles vieram com o papinho mole de que a eleição ia mudar o rumo da Venezuela. A eleição foi fraudada. O mundo inteiro reconheceu que foi fraudado, menos o Brasil. Porque não, ele vai colocar à disposição... Colocou uma ova. Você tá fazendo vocês de otários. Passar vergonha pro mundo inteiro. Por um voto, não foi aprovada uma resolução da Organização dos Estados Americanos e da OEA. Porque o Brasil se absteve de votar. Hoje a posição do governo brasileiro é... Nicolás Maduro não fraudou a eleição e ele dará transparência ao resultado eleitoral. Não fez isso até agora e não vai fazer. E quando fizer, vai fazer de maneira roubada. Está fraudando. Está tentando criar um resultado que não teve. Porque ele não consegue comprovar que ele teve a votação que ele disse que ele teve. Então, nós estamos... Assim, a política externa brasileira nunca foi tão rebaixada. Se nós fomos chamados de anão diplomático no governo Dilma, hoje nós somos um verme parasitário diplomático. O Brasil se alia com a escória do mundo. Nicolás Maduro está fazendo o Lula de mulher de malandro. Batendo nele constantemente e o Lula lá, continuando pagando pau para esse vagabundo. Lembrem-se sempre, sempre, porque teve vagabundo, inclusive na imprensa aí, defendendo. Quando esse lixo desse Maduro veio aqui para o Brasil. Ai, mas o Lula é um chefe de Estado. Ele precisa receber todos os... Papinho furado. Isso aí é papinho de imbecil. Tá? O governo brasileiro tratou com pompa. Um vagabundo como o Maduro. O Lula foi à imprensa e disse Vocês achavam que o Maduro era o homem mau, né? Olha como o Maduro é legal. Vocês acharam que ele era ruim, né? Olha como ele é bonzinho. Vai para o inferno. Vagabundo. Vagabundo. Os dois merecem a lata de lixo da história. E outra coisa, para tirar Maduro do poder, apenas morto. Só sai de cabeça para baixo. E é isso que as forças políticas devem pensar. É isso que os países sérios devem pensar. De retirar esse cara do poder. Simples. Tem vídeo dele aí? Na notícia, fala que ele já... Ele está virando um Ortega. Para mim, ele já é. Olha essa notícia aqui dele falando aqui, senhor Renato. Ah, é. Ainda tem esse ponto. Vamos ver a notícia, depois eu comento. Bora ver. Aqui, ó. Está na tela. Vai lá. Bora ver, aqui, ó. Temos mais de 1,200 capturados e estamos buscando a 1,000 mais. E nós vamos agarrar. Nós vamos agarrar todos. Então eles se tomavam um vídeo. Porque agora é o golpe cibernético. Este é o primeiro golpe cibernético da história da humanidade. Porque eles creiam que estavam borrachos, drogados, por a mentira que tinham na cabeça. Se transmitieron todos. E a gente, os transeútes, os gravaram. E com os vídeos, não os pelamos. Os estamos agarrando uns detrás do outro. E não vai haver perdão desta vez. Se lhes digo. Não vai haver perdão. Com o coração de homem de paz. E cristiano, digo. Esta vez não vai haver perdão. Estou preparando dois cárceles. Que devo ter listas. Listas, listas as dois cárceles. Em 15 dias. Já estavam reparando-se. Tocoron e Tocujito. E todos os guarimbeiros vão para Tocoron e Tocujita. Cárceles de máxima segurança. Esse lixo, desse vagabundo, está prendendo milhares. Olha só. Não é mais casa de centenas. É milhares. São milhares. De venezuelanos. Presos. Por ousarem discordar desse lixo. Que ainda... Não, as pessoas estavam bêbadas. Drogadas. Você é um narcoterrorista. Esse lixo. Desde que o Chávez e ele chegaram ao poder. Tornaram a Venezuela um narco-estado. Tornaram a Venezuela um narco-estado. Com um grupo paramilitar que sustenta esse regime de merda. E aí a conclusão do nosso Tamaraty é de que há um risco dele virar um Daniel Ortega. Como assim há um risco? Ele já é um Daniel Ortega. Ele já é um Daniel Ortega. Se não, pior. Acho que são lixos do mesmo nível. Ambos prendem opositores. Ambos não permitem eleições livres. Ambos calam a oposição. A porra do país desse filho da puta. Tem pessoas passando fome. Mais de 90% do povo venezuelano vive abaixo da linha da miséria. E a prioridade desse merda, desse genocida, desse lixo. É criar uma prisão para prender quem disse que a eleição foi uma fraude. Que é uma fraude comprovada. Tanto pela oposição e reconhecida internacionalmente por países sérios. Por governos sérios. Menos o nosso. Que não é um governo sério. É um governo lixo. E cúmplice dessa merda toda. Aí a prioridade do cara é fazer prisão para quem discordou do resultado eleitoral. Não vou nem falar aqui que... Pô, meio dia. Desculpe os palavrões aí. É bizarro. E assim, Renatão, tem gente que fala que não. Que, né? A gente viu aquele Valdo Cruz falando que está virando governo de direita. Pô, mas que governo de direita que se auto-intitula socialista? Bora ver isso aqui. O governo de direita do Maduro, né? Um país que genere riqueza e tenha uma visão social, no caso do nosso socialista, ela distribui e vai formando um sustrato, uma base poderosa. Ou seja, base socialista. O país de direita, né? Segundo o Valdo Cruz. Aí ele tem base socialista. É isso aí. Pois é. Não é só esse imbecil da Global News, mas tem outros que têm dito por aí que o governo Maduro é um governo de direita. Esses lixos, sempre, sempre que esses imundos destroem algum país, sempre que esses imundos destroem algo, por implementar as medidas que eles acreditam, eles vão lá e dizem, ah não, na verdade quem implementou, implementou errado. Não era isso daí que a gente queria. Ah, mas não era o socialismo de face humana, né? Aí vai lá a União Soviética e morre e mata milhões de pessoas de fome. Ah, não, mas aquilo lá foi uma experiência que deu errado. Aí ocorre em outro lugar, morte, fome, miséria, desemprego. Pessoas saindo do país para irem para países capitalistas. Ah, não, mas aquilo lá não era o regime socialista como a gente queria. Aí vai lá, ocorre em outro país. Ah, não, não era. Na verdade isso daí foi de direita. Então assim, quem faz esse tipo de discurso ou é burro ou é mau caráter. Ou os dois, né? O regime de Nicolás Maduro e de Hugo Chaves, como eles mesmos apelidaram, né? É um regime bolivariano. É um regime que eles chamavam de socialismo do século XXI. Socialismo do século XXI. É assim que eles definem o próprio modelo deles. As ideias em quem eles se inspiram são autores de esquerda. Agora os caras vêm me dizer que o Maduro é de direita. Burros ou mau caráter. Essa que é a verdade. Tem mais um aí? Tem mais um. Esse aí, vai lá. Esse aí é o general que... O Maduro falou da riqueza do país. Aí tem esse general falando que o Elon Musk vai roubar a riqueza do país. O Elon Musk. São uns demônios, pô. O governo sionista de Israel. E se perfeccionou com a intervenção de Javier Milei. Mas o Cori parece tonta. Isso não o fazem por ela, mas por o interesse de tomar as riquezas de Venezuela. De hecho, Milei pediu petróleo e mus uma quantidade de minerales. Você ouviu, né? Milei pediu petróleo e o Musk uma quantidade de minerais. Como também território para suas bases de experimentos bioquímicos. E território para... É, o... Cara, assim, o Elon Musk, ele tem mais dinheiro do que a Venezuela. Exatamente. Não é? Eu acho que ele deve ter mais dinheiro. Eu acho que ele tem mais. Eu acho que ele tem mais. Do que toda a produção da Venezuela. Por quê? Porque esses merdas destruíram esse país. A Venezuela já foi um país rico. A Venezuela era um país que tinha muito para dar certo. Riquezas naturais. A PDVSA, como se fosse a Petrobras dele, era uma das maiores empresas do mundo. Maiores e melhores. Foi destruída pela corrupção dos militares e do chavismo. As pessoas chegaram a viver bem na Venezuela. É inacreditável falar isso nos dias de hoje. Os caras destruíram tudo com inflação gigantesca, com corrupção jamais vista, com narcoterrorismo que se tornou o estado... que se tornou a Venezuela. Então, assim, vocês afundaram isso. E hoje o Elon Musk tem mais dinheiro do que toda a produção venezuelana. Então, ele não tem interesse de pegar nada da Venezuela. Se ele quiser, ele pode comprar a Venezuela hoje em dia. Eu chequei aqui, Renatão. A Venezuela, só o governo da Venezuela gasta 409 bilhões de dólares. E o PIB da Venezuela inteiro é 481 bilhões de dólares. Ou seja, o Elon Musk, que tem 240 bilhões de dólares, sobrou 80 ali. O cara tem 240. Pô, dá pra ele pagar os gastos da Venezuela. Com a riqueza dele, ele paga vários anos de gastos internos. Exatamente, cara. Se ele quiser ser o rei da Venezuela por alguns anos, dá. É. Então... Ele vai pagando lá. Meu Deus do céu. Bizarro. Tomara que tenha a luta do Maduro contra o Elon Musk. O Elon Musk meta a porrada dele. Ele falou que vai carregar o Maduro e um burrinho. Ele falou que vai carregar o Maduro e um burrinho.